Música Baby, eu não aguento mais ouvir é tanto dê-dê-dê No rádio, na TV, na internet é tanto dê-dê-dê A vida é muito mais do que ser um papo furado Você está confundindo o que é Deus e o que é diabo? Aaaaaah! Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll A presidente disse que isso tudo vai melhorar O padre e o pastor falou pra melhorar Tem que pagar O povo passa fome alimentando o futebol É seu orgulho que se dane o hospital Aaaaaah! Eu quero rock'n'roll 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 Tem gente que acredita que é melhor viver na ditadura É cada um por si É cada um por si Melhor correr Lá vem a viatura Aaaaaah! Agora eu tenho cota pra entrar na faculdade E se nada der certo Você vira bailarina Aaaaaah! Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll E aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! E aaaaaah! Você está confundindo o que é Deus e o que é diabo? Quero rock'n'roll Rock'n'roll A presidente disse que isso tudo vai melhorar O padre e o pastor falaram pra melhorar Tem que pagar O povo passa fome alimentando o futebol É seu orgulho que se dane o hospital Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll Eu quero rock'n'roll Rock'n'roll